Olá, meus amigos! Bem-vindos de volta ao canal da Pistáquio Graphic. Para hoje eu tenho este projeto que é a Union Jack. No vídeo anterior eu mostrei como criar uma borda de corte. Este projeto que você pode printar para o seu 3D Printer. Eu criou este desenho. Você pode download no primeiro link da descrição que está incluído no meu e-book para seguir as instruções. Vamos começar um novo desenho. Criar um desenho, selecionar a borda de baixo e começar a criar um retângulo no centro. Este é 300 x 600 mm aqui. Criar um novo retângulo no centro. Aqui. Aqui. Este é 60 mm. Vou repetir o processo. Outro retângulo. Aqui e aqui. 60 mm. E agora, naquela parte, eu vou criar duas linhas. A distância aqui é 20 mm. O mesmo para essa. 20 mm. Já consegui uma outra linha. Aqui. E aqui. Aqui. E agora, eu vou aplicar o quadro de perperindicular constrain. Aqui. 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 Aqui aqui. 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 a distância de 60 mm e aplicar uma constrainte de perpendicula. Create a linha aqui no meio, esse ponto constrainte essa linha e outro aqui e aqui. Apply a constrainte de perpendicula e uma distância de 10 mm. Estes são os mesuramentos que precisamos para criar esse projeto. Finish o desenho, apply a extrude, selecione todos os componentes que precisamos aqui no meio, este é 40 mm de alta, e muda para um novo componente e clica OK. Return to the sketch, unhide the sketch and continues, select that profile, we need the profile that is in the right color, click here, 40 mm, create a new component and click OK. Repeat the process, 40 mm, new component, click OK. 40 mm, new component, click OK. Now we have all the components that we need, hide the sketch, apply some colors for a bad visualization. This is red and red, this is white, and that components are blue. And finish the sketch. Now we can apply a mirror, select change here for component, select all that component, select all that components on the corner, click here, middle plane, and click OK. And repeat that process with another mirror, select all the components, here, here, here and here, middle plane, this one, this one, OK, and click OK. To print that project, you can select all the components, right button and save as mesh, and save the STL file, and you can print separately every part, export all components as mesh, and assemble the project. Remember to subscribe here for the channel and download the drawings in the first link of the description. Give me a like button here for that video, and thank you so much. See you in the next one.